Bom dia pessoal, bom dia Aqui é o Maius Pernambucano Diretamente aqui de Canapia Alagoas Mostrar para vocês aqui Um pouco aqui do preço Hoje do mercado de carne aqui Conhecido como Mercado Público de Carne O açougue Está passeando aí Está certo Mercado Público Municipal O famoso Açougue Açougue Que tem diversos tipos de carne Para ser vendida Nos dias de feira Tem porco, boi Porco, boi E entre outros tipos de carne Está mostrando aí para vocês O preço Do quilo Da carne Tanto do preço do osso Como mucissa Como Com gordura Então vamos para o vídeo Gostando aí do vídeo Se inscreva Comenta Compartilha e se inscreve Tá bom? Um forte abraço aí Obrigado a todos vocês aí Que estão me acompanhando aí E dando essa força Tá pessoal Forte abraço aí A todos vocês Aqui a entrada do açougue Aqui de canapê Meu pessoal Aqui tem vários tipos de carne Vários preços aqui Carne boa Primeira Carne na costela E aí Bom dia Essa tarimba aí Você que comanda Bom dia Estou falando com O seu nome é? Vitor Ô Vitor Você sempre trabalha aqui Vendendo carne de poico Mucissa na costela Tudo que é jeito Tudo que é jeito Aí no caso A mucissa é um preço Na costela é outro Hoje você está vendendo Quanto aí na costela? Costela é 17 17 E mucissa? Mucissa é 18 Eita Vitor Vai vai Aqui ele tem vários tipos É só poico mesmo Né Vitor? E a rabada? Tem a rabada? Tem Essa aqui é a rabada Né Vitor? Nossa amigo E a rabada você está vendendo Por quanto? É o mesmo preço da carne Ah é o preço da carne Né? Mas sai como Maciça Sai como no osso Não É que é no caixão No caso é 18 reais 18 reais daqui Nossa amiga É Vitor Né Vitor? Ô Vitor Fota abaixo Obrigado aí Viu Pela atenção Nossa amigo E aí você está dando bem Está no peixe É? No camarão Ó Aqui nós Vou fazer a volta Aqui Edmilson Bom dia Bom dia vaqueiro Você mexe com carne de boi Com carne de pão Com o seu boi Você está vendendo a conta Aqui hoje no mercado Aqui de canapim O quilo do boi maciça Está saindo a conta Olha a tabela Olha a tabela ali Pessoal Tem a tabela ali Bovinos Frango Carneiro Suíno Mostrar para vocês ali O preço ali Filé ali Aqui é desse jeito Olha a cabeça do poico Aqui pessoal Olha Cabeça do poico Para fazer uma Feijão Botei perada Aqui Esse cara vai ver A cabeça do poico Sabe dizer Quanto é a cabeça do poico Dessa? É vinte É vinte Nossa amiga Aqui Graças a Deus Está finalizando Aqui hoje Terminando Aí o seu preço Aqui no mercado Público Aqui de canapim No caso O valor da carne de poico Está saindo a quanto? Dezessete Dezessete No osso Ou tanto faz? Faz Dezessete e dezesseis Dezessete e dezesseis Varia, né? Está certo E a cabeça do poico É vinte e dois, né? O cara quiser fazer Um feijão temperado Menos o negócio Muito obrigado Pela atenção, viu? Venha para cá Venha para cá Venha para cá Menino Aqui no mercado De carne aqui De canapim O negócio aqui Está bom Olha Olha Quem quiser comprar Uma carrinha De poico Aqui no açougue De canapim Venha para cá Nossa amiga aqui Trabalhando aí No dia a dia Também está já Finalizando aí A sua matança Aí, né? É verdade, colega É isso aí Aí você está vendo Quanto quilo é aí Do boico É dezessete reais De pernil Bom, dezessete reais O pernil Aqui é o pernil É o pernil Eita Olha, para vocês aí Que quer um pernilzão Dezessete reais o quilo Se leve Um saladinho na brasa Com uma geladinha Né, pai? Não tem melhor Ó, viu? Escolha aí, colega Ó, e você também Mexe com tripa, né? É, isso aqui é tripa de pulco Aqui é tripa Aí está vendo a quanto quilo É tripa de pulco Rapaz, é o preço da carne também Viu? Ó, o preço da carne Mas a tripa passa a dezesseis Mas já acabou Já acabou, é Então, irmão, muito obrigado Pela atenção aí, tá? Um bom trabalho aí, viu? Aqui, pessoal Nessa tarimba aqui, ó Igual vocês estão vendo Só tem carne de pulco De novia, não sei Que carne é essa Mas tem no No osso Bucissa Né O rapaz está aí Trabalhando aí, ó Tem cliente aqui Comprando Desse Olha aí Olha o preço da carne aí Bom dia, irmão Bom dia Você está vendendo a conta Do quilo dessa carne aqui? Vinte e três reais Aí você Vinte e três reais, pessoal É aqui no mercado De carne aqui De canapim, viu? Vinte e três reais Você vem aqui, ó Qualquer uma dessas aqui, né? Qualquer uma dessas aqui Na tarimba aqui Do nosso amigo aqui Pode divulgar O seu trabalho aí? Nossa amiga Quanto é o nome mesmo, Galego? Aqui, ó, Galego Pronto Nossa amiga Galego aqui, pessoal Vocês viram aqui No mercado Público aqui De canapim Só procurar aqui A tarimba aqui Do Galego aqui, ó Aqui o Galego tem um preço bom Para vocês aí, ó Carne boa de primeira, viu? No osso, no cice E a mucice Está saindo a quanto? A mucice Vinte e oito Vinte e oito A mucice Vinte e oito A carne de osso Vai até a vinte e um, né? Pronto, meu pessoal Aqui é um pouco Do mercado Público aqui De canapim, viu? Nosso amigo Galego Obrigado Galego Obrigado Galego, meu filho Boas vindo aí, viu Galego O Galego também mexe com carne de pôr Aqui, né Galego? Carne de pôr também, hein? Está saindo a quanto? O filho Quinze reais Pronto, pessoal Aqui na tarima do Galego aqui, ó Se tem carne de pôr aqui, ó Quinze reais, viu? Tanto faz no osso Como no cice, né? Uma pelo outro aí Quinze e conta aí, viu? Quinze e conta aí Barato, barato, barato E vamos pro rio Obrigado Galego E aqui já está finalizando, né, comadre? Já teve até carrinho assado aqui, ó Pra atubar com uma Com uma pinga aí, ó A senhora sabe dizer do preço aqui, comadre? Bom dia Sabe dizer o preço? Aí, quinze reais aí, ó Quinze reais aqui, ó Filé, filé, viu? Aqui é o mercado Público aqui De carne aqui Do Canapiro Foi reformado Tá bonito o bichão, ó Já tem quanto tempo Que foi inaugurado? Tem mais de ano, né? Tem mais de ano, né? Ó, aí Graças a Deus Foi inaugurado Né, Zé? Já tem mais de ano E o pessoal, graças a Deus Estão zelando, né? Que geralmente Essas coisas assim Pouco tempo Já começa Se acabar, né, Zé? Eita, meus amigos, né? Né, Zé? Tem que falar na televisão, Zé? Ó É só vocês irem lá E botar lá mais os pernambucanos Que vocês vão encontrar lá, viu? Pois é isso aí, ó É muito bom a gente ver O açougue público aqui De Canapiro E nosso amigo chegando aí, ó É Vem cá, Chegue Esse açougue aqui Já tem quanto tempo Foi inaugurado? Rapaz, eu acho que tá Tá com Depois dessa confusão Um ano e pouco, né? Graças a Deus Que a gente vendo assim Por esse tempo Continua em pé, né? O açougue organizado Bem mais zelado Bem zeladinho Porque é poucas cidades Que você chega assim Que vê um açougue Organizadozinho assim Nossa, o açougue Tá moda mesmo Daqui a pouquinho Vai ficar ali pra tudo aí A gente tá filhão E aqui dentro Tem vários tipos de carne, né? Tem a carne de porco Tem a carne de boi Tem o frango Tem o peixe Tem o camarão E assim por diante, né, Zé? Tem de tudo aí Ah Forte abraço aí, viu? Senhor da vida Ué Um franguinho aqui, ó Bom dia, galera É o Fábio Fábio E aqui, pessoal Igual vocês estão vendo Aqui no açougue público Aqui de canapê Mercado público aqui De carne Tem o nome dos pessoal Cada tarimba Fábio Ô, Fábio, licença aí, Fábio Tá quanto peito de frango desse, hein? 16 real o quilo 16 real o quilo Olha, o frango Mas você Você mesmo é Fábio ou não? É você mesmo que é o Fábio ou não? E o quilo do frango também tá a mesmo preço? 11,90 11,90 11,90 11,90 Só que o quilo do frango aqui, ó Aqui na região nossa Nós chamamos tarimba isso aqui, né? Tarimba, né? Onde vocês ficam assim é tarimba, né? O que eu tô chamando tarimba É o que eu tô falando errado Aqui já acabou os miúdos, ó Aqui é desse jeito, a feira Mercado municipal aqui de canapê, ó Tá bem organizado aqui, viu? Cada tarimbazinho Atencionamos aí, ó Manezinho aí, ó Manezinho aí, ó Manezinho aí, ó Tá vendo? Cada um com o seu lugarzinho Vender suas carnes Fazer os seus negócios Mercado aí já tem mais de ano Que foi inaugurado E graças a Deus Tá organizado Né? Ô Zé do Bigodão Bom dia, Zé do Bigodão Cava do Bigode Branco, ué Aê Testei muitos anos no ramo de Matança, né? De boi A gente toca em boi, hein? Aê, que maria Já tem muitos anos já 25 anos completo 25 anos completo Tá vendo? Já tô vendo 26 Aê E o seu preço de carne aqui Tanto a mucisa A mucisa contador Do urso é um preço só Ou não fica diferente? Tem um preço só 28 O urso Mucisa A mucisa é 23 23 Pronto É bom que é pro pessoal Sempre que tá acompanhando E vai vendo, né? E vai vendo Na região O preço ali Quando tá melhor Quando tá mais ruim, né? Mas o seu nome é isso aqui mesmo, né? Manezinho Pronto, aí Manezinho O açougue aqui de canapê É organizado, né? Tem o nomezinho Cada tarimba Né? Tá filezinho Gostei Tabela de preço Tabela de preço ali A gente pergunta presencialmente Assim Que tá filmando, né? É Aí a gente Tá fazendo ali o conteúdo Pra postar lá no YouTube Viu, Manezinho? E muito obrigado aí Tem dois filhos Que trabalha com ele Esse ali E aquele outro ali Aparece mesmo, é? É Aquele dali já tá com Tá dando 20 anos Já com a sua É Aquele dali é mais novato Com dois anos só Então Então A gente tem os meninos Pra trabalhar Diz que tem de novo É Um rapazinho novo Então É Ramos trabalhando Ramos trabalhando A gente ainda ali era meio cimado É Ramos trabalhando A gente tem que dar valor A profissão da gente tem que dar a gente É Porque não trabalhando Tamanho de um dia Tão pegado É igual dir a história do outro, né? Já nasceu os dentes No ramo, né? Do pai, né? Já É o jeito A gente tem que lutar Lutar, né? A gente, tudo a gente tem que dar valor Porque pega a gente É Eu tenho a própria conversa Eu tenho que dar valor E pode a gente facilitar Que aqui Da cidade da Tuna O macho mais velho Mais velho Mais velho, né? Olha, mais velho, né? Da rama do seu tempo Do meu tempo sacado Só tem você agora É 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 Que chama tarimba, né? É Que chama tarimba As tarimba aqui do Manézinho A tarimba dos filhos dele aqui, olha Né? Os filhos tudo marcando presença aí, ó Trabalhando Puxou o pai, trabalhador, né? Que aqui no Nordeste é assim Geralmente os filhos, a maioria puxa já A profissão do pai, né? Eu cheguei a matar 8 gols de parceira É Fora o gato que vai matar as minhas Segurito, hein? É Aí eu já estou Eu vou matar o matemático Aí eu Deu a vontade Ó Eu tava armadinho Subirinho, sair E aí Segurei os dois filhos Aí eu já estou matando 4 gols ainda Ó, é Aí eu já estou matando 4 gols ainda Tá Não, tá bom, é Põe isso aí Manda um pouquinho brigadu É, caba, boa aí, ó É o Tchel, é? É, o Tchel Porque tem outro é falso Nosso amigo Tchel aqui, se tem outro é falso Tem, tá bom, aqui é galascoso que era top Aqui pessoal, é descrito aqui Feira de Canapi Hoje é quarta-feira Todas as quarta-feiras aqui o mercado público aqui de Canapi Tá aberto Tá aberto Né, tá aberto E é bem organizado Na Tariba tem o nome do pessoal Ali tem a tabela Bem iluminado, né? Tá filézinho aqui o mercado Gostei Tem banheiro ali, né? Procava fazer as necessidades Né? Não tem o que reclamar não, né? E ele já tem muitos anos já nessa profissão Ah, ele aqui é o primeiro É Os outros tem que ir com o senhor Ele acreditou Tá vendo aí? É O cara que trabalha bem Sempre segura O seu serviço É mesmo, é É verdade mesmo, né Manezinho? Nosso amigo Manezinho aqui Um forte abraço Gostei muito de fazer essa entrevista com ele Um cara educado, excelente, simpático E muito obrigado Por estar dando essa oportunidade Né? De eu estar divulgando E ele vai aparecer lá no YouTube Lá na televisão Valeu Já se viu, né? E aí, rapaz? Aqui é filho de Manezinho, ó Nasceu os dentes Mexendo com galo assim, ó Vendendo carne de boi Mas só mexe carne de boi Ou mexe quantas carnes da mente? Carne de carneiro 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 e boi Vai Pra vocês aqui da região de Canapim, pessoal Que vão acompanhar o meu vídeo aí no canal Aqui é a tarimba de Manezinho Que é o pai dele aqui E essa tarimba aqui é dele E Romilson aqui, ó Romilson Romilson, tá vendo? Se tirar o R.O. e botar o A aqui Fica Maílson Que é o meu nome Passou um pouco, passei Passou um pouco, passei o meu nome Que o meu nome é Maílson, né? A dele é Romilson Se tirar o R.O. ali e botar o A Fica Maílson Ó Aqui é a tarimba aqui também Do Fui de Manezinho Aqui, ó Tarimba aqui, ó Renilda aqui, ó Renilda aqui, ó Vocês aqui da região Quem queira comprar uma carrinha, né, tia? Comprar uma carrinha pra comer com feijãozinho, né? Só vem aqui na tarimba do Renilda aqui E deliciar a carne de boi Aqui, ó Né? Desse jeito Essa hora, pessoal Já é 10 horas 10 horas O pessoal já tem que comprar das carnes, né? Finalizando aí o dia de serviço Na graça de Deus E assim fica aqui um pouco do movimento aí Que vocês estão vendo aí, ó Que é o mercado Público aqui de carne aqui de canadão Na pinta, ó Aqui, essas tarimba aí É Aqui é o movimento Essas tarimba do meio aí É organizada pra frango Pra peixe Camarão E outros tipos assim de Vamos dizer frutos do mar, né? Tirando frango E aí as tarimba aqui dos cantos É mais pra boi, carneiro E As partes nudas do boi Do carneiro Que é o bucho A tripa Que uma tripa com cuscuz É muito bom, tia Fala pro pessoal aí Que não conhece Uma tripinha com Tripa com cuscuz, né? É bom, tia? É bom demais Tripinha com cuscuz Manhã cedo com arroz Ô Cuscuz de leite Não tem coisa melhor, meu batalho Aí desse jeito Nosso amigo Genildo aí Bom trabalho aí, viu Genildo? Aqui é pai e filho Nasceu dentro aí Na tarimba Valeu Manezinho Aqui é desse jeito E tu já tá comendo A carninha assada aí Bicho assim Aí por isso tu Aí tu vai tomar uma dose, né? Ó aqui Pessoal, aqui na No açougue aqui de canapia Pessoal aqui Trabalha, se diverte, ó Isso aqui é Nordeste, viu? Nordeste é assim, ó Negócio é diferenciado, né? Olha aqui, ó Aqui o caba firma Grava e o companheiro Que já chegou pra comer Uma carninha também, ó Ô, caba Obrigado, ó Olha Aqui assim O Nordeste é desse jeito Maiu supernambucano Maiu supernambucano É Aí vai ficar bravo Aí quer vir também Toda porra Ó, o dono da tarimba aí, ó É Pedrinho, é? Nosso amigo Pedrinho aqui, pessoal Em canapia No mercado do açougue aqui Vendendo tripa É Barriga, né Pedrinho? Ô Pedrinho, aí você vende por quilo, né? Por quilo Aí o quilo da barriga Tá quanto? 27 Que a gente chama barriga Chama quanto, né? É, busto Busto, né? Ó, aí tá 17,1 quilo A tripa também é mesmo preço? Tudo preço só Tudo preço só, né? Isso aqui é o bofe, né? Não, coieira Coieira, né? Aqui, pessoal Tá vendo, ó Tripa 17,1 quilo Uma pela outra aí, né? Uma tripinha com cuscuz de manhã cedo Não é bom, tio? É bom demais Aê Tá Tem aparelho não, né? Precisa uma geladinha Não é bom, uma só Olha aqui, ó A geladinha Feito uma geladinha Com a geladinha, ó Aê Não tem aparelho mesmo, não Fritadinho no óleo É coisa boa, né? Pedrinho, pedrinho Pedrinho aqui, né? Vem com bofe aqui, ó E o garçom tá ali Açando o carro O garçom café Bale assando o carinho Cortando e botando pra gerar, viu? Nossa amiga aí, ó Eita, filé Tá filé Ó, tá show, viu? Só perto trabalha assim Só perto trabalha assim, né? Olha 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 que coisa boa Olha aqui, ó Olha aí, ó Patrocina aí de pedrinho aí, ó Patrocina de pedrinho aí, ó Olha, olha, olha E o coração? Dez 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 real o quilo Ô, Pedrinho, e o mocotó? O mocotó é dez reais Uma perna? É Ah, tem tudo aqui, né? É Aqui a mão Aqui a perna Dez real, né? Um bicho desse pesa quantos quilos, hein? Dependendo do tamanho É difícil saber Aqui é uma balança, né? Pode pesar aqui Pode Vamos ver quantos quilos pesa aqui Olha Deu dois quilos e novecentas Tá vendo? Se for para medir por três, sai mais claro Ô, Pedrinho, para o pessoal saber Como para nascer o pé, a mão, sei lá É Você já corta Já sai encerradinho Dez reais e já sai encerradinho Ah Eita, pô A porra, então, já vou comprar dois Eu vou querer dois bichos desses aqui Dois? É Já encerradinho Aí essa parte aqui, ó Tu pode encerrar ele e jogar fora Beleza Essa daqui Viu? Aí pode ser esses dois aqui Foi no favor, tá? Aqui assim, ó Já comprei dois pés aqui Para fazer o mocotó Para tomar com uma dozinha de pitú Deixa tu um pestel, né, galera? É Aqui é o mais pernambucano Diretamente de Canapia, Alagoas Para toda a região, viu? É Aí daqui a pouco eu passei a pegar Eu passo, viu? Passo carne de pitú aqui Mas você já sabe o preço Agora, olha aqui, ó Camarão Olha Aqui no mercado Público aqui De Canapia Ô, tia Vamos pôr um peixinho, né Para Sair um pouco da carne de esmeria, né? É mesmo, né, tia? Bom dia, patrão Bom dia Estou divulgando aqui o trabalho de vocês um pouquinho, tá? Você está vendendo a quanto quilo desse peixe aqui, ó Que peixe é esse, hein? Que peixe é tucunaré 10 reais Tucunaré 10 reais um quilo Esse aqui é o famoso tilápia, né? Que aqui nós chamamos findaigo Isso aqui é muita região lá fora Não conhece como findaigo, né? É Tá saindo a quanto quilo? 15 reais 15 reais um quilo, né? Essa é a famosa traíra Traíra Tá saindo a quanto? 10 10 reais também o preço da traíra Traíra é quanto, galego? Traíra é 10 Cabo amado Esses miudinhos aqui também Que tipo de peixe é esse? É Curvina Curvina Tá quanto quilo da curvina? 12 12 reais, pessoal Aqui é o mesmo tilápia Só que eles são maiores E o preço também muda, né? Essa é a piaba 10 Aí, ó Piabinha 10, pessoal, viu? Filé, filé Aqui no mercado público de canapim Você encontra De tudo aqui, ó De tudo pouco você encontra Mas o quilo dessa aqui Já é diferente do outro ali Ou não? É um preço só Tá quanto esse? Tá 15 reais também Filé, filé E o moço? Obrigado Não, não gosta de traíra não Gostei, gosta de não De uma traídinha Vem, galego Quer mandar o louco pra São Paulo? Manda aí Manda o louco pra São Paulo Pra São Paulo, né? É Pro Rio de Janeiro, pro Pará Quando você tiver parente Você tem parente de onde? Em São Paulo Pronto Manda o louco pra isso Que eles vão ver lá Pessoal aqui É os trabalhadores Aqui do mercado público Aqui de canapim Os pessoas, gente boa Pessoal animado Tem um bom atendimento Então venha pra cá Vocês da região Não deixem de comprar em outro lugar Venha pro mercado público Aqui de canapim Alagoas Atendimento excelente São simpáticos São alegres E sabem acolher Todos vocês que chegam aqui Pra estar atendendo Não é não, meu tio? E um forte abraço E um bom trabalho aí, tá? Sim Quando eu precisar de um peixinho Já sei onde é que tem Ô galego, faça propaganda aí Galego, vai dar Manda um alô pro seu pessoal lá Não, é o Pernambuco Eita porra Sai no café preto, é? É É não, é água É agora que o passarinho bebe, né? Você tá no camarão, é? Vamos lá Agora o negócio vai aqui Vamos lá, galego Lá igual açaí Como é que tá o camarão? O camarão tá de 10, 5 E é? Qual do preço aí? Depende do freguês Conforme o preço, conforme o litro Conforme o litro vai diminuindo, né? No caso o litro de 10 Esse é 10 O menor é 5 Cadê o litro menor, galego? Ê, sumiu Ó o camarão, Deus Quanto tá o litro, né? Cadê o litro de 10? É, ó Ó aqui, ó Meio litro aqui, ó É 5 E ele cheio É 10 aqui, nossa amiga aqui Quatro anos mesmo, galera Luan, rapaz Ô Luan, isso aqui é o que, meu filho? Isso aqui é a moça pelada Moça pelada? É, a piaba do mar Do mar Tá, bicho É salgada que só afeta, né? É nada Só porque ela tá meio Acertada Mas aqui ela já tá pronta pra consumo, é? É, só esquentar o óleo e Passar pra dentro Ah, só Dá uma esquentadinha Esquenta o óleo Joga lá e desliga E é, bicho? Porque ela Se não, ela toma Queima demais Porque ela é fininha, né? Aqui é a Aqui é a pinobeta Pinabeta Pinobeta Famosa pinobeta Aí tá quanto litro? Um litro, não é um litro não É 20 reais um quilo É porque O menino tá doido Mas se for pra vender Vem com 15 Moçado, fechado na moçada 15 reais, tá pessoal? Aqui embaixo Baixa Ô Luan, meu amigo Um bom trabalho Valeu Tá Vocês aí pessoal Que estão aqui no açougue público Aqui de canapim Dê preferência O açougue público Por quê? Porque os pessoal Que trabalha aqui Os pessoal acolhedor Alegre Simpático Bom atendimento É só aqui É Então meu amigo É Luan, né? Luan Luan Tá de parabéns E muito obrigado Pela atenção E que Deus nos abençoe E um bom trabalho Valeu Valeu Vai lá Luan Um abraço E eu finalizo por aqui Viu? Finalizo Por aqui O açougue público Aqui de canapim Canapim Aqui o É bem Organizado aqui Chegando aqui Pessoal Prefeitura Municipal De canapim Secretaria De agricultura Tabela de preços Olha Tabela de preços Aí de carne Camarão Filé de peixe Suíno Carneiro Frango Então todos vocês Vão acompanhar aí Tá Então um forte abraço Fica a todos com Deus Gostando do vídeo Compartilha Comenta Se inscreva aí No canal Um forte abraço A todos vocês E aqui é um pouco Aqui da rua Do açougue Público aqui De canapim Tá Aqui Vim com esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês Aqui o preço da região Tá bom Mostrar aqui o preço da região E é desse jeito Forte abraço A todos vocês Tá O tempo aqui Tá firme Seguro Tá Então um forte abraço Fica a todos com Deus aí Tchau Tchau Tchau